Uma das melhores coisas pra você fazer no começo do dia é elevar a sua vibração pra iniciar com o pé direito. Aquele cafezinho ou um expresso super funcionam pra isso. Mas que tal experimentar uma forma mais barata e mais saudável de fazer isso? Vamos lá? Se você curte o meu trabalho, que tal se inscrever, curtir ou compartilhar o vídeo? Isso me ajuda e me motiva muito. Se você não conhece o EFT, sugiro começar por esse vídeo aqui de cima. Essa sessão foi baseada no trabalho de Brad Yates. E o link do vídeo dele está aqui na descrição. Vamos começar aqui do lado da mão, tomando total responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Eu escolho elevar a minha vibração. Eu escolho elevar a minha vibração e me sentir muito bem. Eu escolho me sentir a todo vapor. Como se tivesse tomado uma dose dupla gigante de expresso. E ficar só com a parte boa do efeito. Eu escolho elevar a minha vibração. E escolho me amar, honrar e aceitar do jeitinho que eu sou. Porque sei que quando eu me amo, a minha vibração sempre se eleva. Eu escolho me amar, honrar e aceitar do jeitinho que eu sou. Eu tenho coisas a fazer hoje. E eu estou ativando energia para agir hoje. Lembrando que sou feita de energia. E tenho gás para fazer tudo o que preciso muito bem. Tenho vigor para fazer as coisas de forma eficiente. E escolho me sentir bem no processo. Limpando qualquer coisa que pode me colocar para baixo. Limpando os medos e as dúvidas. Removendo qualquer coisa que possa me atrapalhar. Porque hoje eu sou pura energia. Eu hoje estou a todo vapor. Estou elevando a minha vibração. E sentindo essa energia por toda a minha pele. Sabendo que posso fazer grandes coisas quando me sinto assim. Me permitindo fazer grandes coisas. Me dando a liberdade de me sentir bem no meu corpo. Me permitindo sentir ótimo. Percebendo que sou capaz de fazer coisas incríveis. Vibrando em felicidade em corpo, mente e espírito. Respire profundamente. E muito obrigada por você ter chegado até aqui. E fazer da sua felicidade e do seu bem-estar uma prioridade na sua vida. Isso faz mais diferença do que você imagina. Se você curte o meu trabalho. Compartilhe. Curte o vídeo. Deixe uma mensagem aqui para mim. Eu adoro responder. E lembre-se do mais importante. Compartilhe a sua luz. O universo agradece.